Nessa escola municipal de Goiânia, os alunos estão envolvidos em vários projetos que ajudam o meio ambiente. O de reciclagem deu tão certo que eles já compraram até um ar-condicionado e uma mesa de ping-pong com o dinheiro do material que é recolhido e vendido. Nós começamos a separar os materiais, simplesmente separávamos os materiais e nós percebemos que podia fazermos mais, não só pelo meio ambiente, mas também pela escola. Com esse material que nós reciclamos, nós vendemos em cooperativas e esse dinheiro é investido na escola. Os alunos e os vizinhos da escola levam para lá todo tipo de lixo. Com a ajuda da professora, o material é separado e eles aplicam o que aprendem na escola, dentro de casa. Como é o nome do projeto? Pensar, agir e transformar, né? A gente pensa, age e transforma. Não adianta só você falar, falar, fazer na escola para fazer tudo bonitinho, mas você tem que praticar, principalmente em casa. Agora, os professores passam por um treinamento para aprender sobre compostagem, ou seja, vão usar o lixo orgânico para fazer adubo. Agora a gente está também fazendo a composteira orgânica para poder executar a compostagem orgânica nas escolas. Eu acho que o aprendizado que a gente teve aqui hoje, ele não é só para a escola, não é só para nós, ele é para a nossa vida, ele é para a nossa cidade. O projeto Escola Resíduo Zero foi criado em 2017 por um grupo de profissionais que trabalha com resíduos sólidos e teve apoio do Ministério Público de Goiás. O objetivo é levar mais informações sobre educação ambiental para as escolas da rede pública. Onde as escolas possam absorver nos seus projetos políticos pedagógicos essa incorporação da educação ambiental realizada de fato. Hoje, todo o adubo que é usado aqui na horta vem da prefeitura. Com esse projeto de compostagem, além de reaproveitar o que está sendo jogado fora aqui, a escola consegue ter adubo por mais tempo para garantir que os alimentos cresçam cada vez mais. Mais do que ter consciência sobre a importância de não prejudicar o meio ambiente, sustentabilidade e reciclagem, projetos como esse ajudam a formar cidadãos. Uma ação que transforma realmente cidadãos que vão melhorar o mundo em que vivem. Obrigado.